Opa, tudo bem? Vamos lá? Clash of Code, mais uma partidinha. A brincadeira é, a gente vai praticar o algoritmo, então eu vou jogar uma partida de Clash of Code e aí em seguida eu explico o que houve. Vamos lá, vou botar na tela aqui. Já começou. Vamos ver, vamos ver o que eles vão trazer pra gente hoje aqui. Modo Shortest, Shortest. Minha namorada quer ter um bebê, ela planeja muito. fiz", imagina muito. Minha namorada quer ter um bebê, ela planeja muito. Minha namorada quer ter um bebê, ela planeja muito. Minha namorada quer ter um bebê. Minha namorada quer ter um bebê. Únhum, tá. Então aqui é mês de ano, é igual a map.input.lic barra. Cara, eu acho que isso aqui vai ser mais fácil fazer com JavaScript, vamos ver. Trocar linguagem, sim, então mesmo esquema, mês, dia, ano é igual a readline.splic barra.map. se bem que se tiver um zero parsync vai dar problema, tem que ser parsifloat. Parsync com zero na frente fica achando que o negócio é octal, sei lá porquê. New date, ano, mês, menos um, dia. Em JavaScript, como é que funciona para setar. Setar o mês como mês 14. Foi parar em março, é isso aí, dá certo, tá bom. Então d.setmove, eu vou botar esse d maiúsculo. Aqui eu já posso setar de cara. Agora, ao invés de menos um, m mais sete. Posso? Não sei se eu posso. Deixa eu descobrir, porque senão não adianta nada, né? Eu vou colocar aqui, ó, 2022, 14 e 2. Ah lá, foi para 2023. Show, muito bom. 14 e 32. Ih, já resolve tudo de uma vez. Então é mais 27 dias, assim. Muito bom. 20. E agora eu tenho que imprimir daquele jeito ali. Deixa eu ver que métodos tem nesse negócio. aqui faltou ter um strftime, hein? Não tem, né? Tem um toString aqui, ó, mas ele vai retornar a data daquele jeito ali. Isso aqui não recebe parâmetros. Então vamos lá. Primeiro é o mês. Primeiro é o mês. a gente vai ter só o problema dos zeros, quer ver? GetDate. 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 Acho que eu tô com a variável errada. a gente vai dar isso. Vamos ver. Aí, o GetYear aqui eu tenho que trocar por GetFullYear. bem que podia ter ZFull em JavaScript, né? Acho que não tem. não resolve o meu problema. Tem uma função que recebe n e retorna. N menor que 10, zero. Se não, isso aqui, mais N. Melhor pôr mais N aqui também ou por parênteses? Mais N aqui, mais rápido. Isso aí. não tem mais. 20 E aí Alguma coisa está errada na minha conta aqui Vamos lá É 31 do 12 Isso aqui 8 meses e 27 dias depois 8 meses depois de 31 do 12 Vai dar 1.000 12 21 12 em javascript é mês 11 É isso aí 11 mais 8 19 31 de agosto Isso aí 21 mais 27 27 de setembro Então aquela conta ali está certa Essa minha aqui que está errada por algum motivo Vou dar um console log aqui Um meio para a gente descobrir O que está havendo 27 do 9 Está certo Aqui não é getday É getdate Getday é dia da semana Vou tentar de novo Agora essa aqui deu errado 15 do 9 Foi parar em 12 do 6 Então 9 com 8 9, 9, 18, 17 Tira 12 Meio 5 Mas aí passou o mês Vai parar no mês 6 Tá certo A conta dele Vamos lá Debugando Debugando Meio 6 Ah, o dia que deu errado agora aqui Não sei porquê Me deu um dia menos Está vendo Do dia 15 do 5 Meio 5 Tem 31 Não é 15 mais 27 Dá 42 42 Esta divisão por 31 Dá 11 Ele esperava 12 Está vendo Agora Agora eu acho Que o meu está certo Acho que ele deve estar fazendo a conta assim Eu preciso reproduzir a conta bizarra dele Não dá para discutir com o cara que fez o problema Não dá para discutir com o cara que fez o problema Não dá para discutir com o cara que fez o tema que fez o problema O teste 3 passou, o teste 4 passou. Mas o teste 2, por algum motivo, minha conta aqui não está batendo. E para mim, a minha conta está certa. E aí, Piano, vou colocar como... Para a gente ver o que está vindo lá. Então, olha só, 15 de nove de 2014. Adicionando, vai parar em 15 de nove de 2015. Adicionando 27, vai parar no dia 11. Ah, não tem como corrigir isso, porque para mim a conta está certa. O cara que fez o problema aqui, que eu acho que se enganou. Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Aí, ver se tem como diminuir esse código aqui de algum jeito. E aí, vamos ver se tem como diminuir esse código aqui de algum jeito. Bem, o teste 2 não vai passar mesmo. Se alguém resolver ali, depois a gente descobre como foi. Mas, para mim, ele não passa. Eu acho que está no menor formato possível, né? Veja, faltam 40 segundos para terminar. Esse vídeo vai ficar longo. Eu vou submeter desse jeito mesmo, porque eu estou achando que tem um problema com o enunciado aqui do problema. Com a conta que o cara fez no segundo teste. Aí, ele fez uma conta que não é o que ele descreveu. Se for isso, deve estar todo mundo aqui apanhando do mesmo problema que eu, sabe? Então, eu vou torcer para todo mundo bater em 75%, igual o bot ali, né? Mas o meu código ser o mais curto, porque é o que eu consigo fazer agora, né? Às vezes acontece, esses problemas são criados pela comunidade, sabe? Uma galera colaborando aí. Então, eventualmente, você vai encontrar um probleminha ou outro que tem algum problema ali, nos casos de teste, na descrição, no enunciado, alguma coisa assim, sabe? Bom, vamos lá. Vou submeter meu código do jeito que ele está. Olha lá. Nos casos de teste lá, tinha mais testes que o meu código não bateu. Agora, o da galera aqui, pelo jeito, é a mesma coisa, tá vendo? E aí, eu vou acabar... Ah, ainda perdi para o bot, né? Porque o do bot bateu 75%. Mas, realmente, sinto muito. Não deu. Esse aqui não tinha muito o que fazer. Deixei o menor que dava e... Baqui 50% dos casos. Ninguém acertou, tá vendo? Muito provavelmente tem um problema com esse clash aqui, tá? O enunciado lá estava errado. O cálculo do cara estava errado. Não é possível que ninguém acerque. Ou não, né? Ou todo mundo estava ruim hoje, hein? Pode acontecer também. Beleza? É isso aí. Quando você estiver jogando o clash lá, de vez em quando, tá? A qualidade é muito boa. Vale a pena. É raro. De vez em quando vai acontecer um negócio desse aqui. Quando isso acontecer, eu não vou ficar fazendo aqui com você agora, aqui na tela. Mas preencha esse negócio aqui, ó. Tá vendo? Como foi esse clash, tal. Dá o feedback aí, tal. Para a galera ir corrigindo os problemas lá, tá? Então, se você fala inglês, aproveita e preenche lá. Dá o seu feedback para o negócio ir melhorando. Beleza? É isso aí. Pratica, tá? Pratica algoritmo. Joga clash aí. Valeu. Pratica. Obrigado.